Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana, passando aqui para dar uma dica para vocês, para mostrar uma ferramenta top de linha que eu adquiri. Uma ferramenta que está me ajudando bastante. Eu não conhecia, depois de ver vídeos, depois de sentir ela, eu coloquei ela para funcionar, em outros aspectos que ela faz, outras funções que ela traz, para cortar asas, para cortar alguma coisa de cimentícia. E agora eu testei ela também no USB, que a gente está fazendo esse trabalho com ela. Ela esminilhadeira a bateria, da Makita, motor BL. Aqui o corte dela é a DGA504. Ela é de 18 baterias, a gente pode usar de 3 amperes, 5 amperes, 6 amperes. E aonde o que eu vou fazer? Eu estou com um disco para cortar a MDF, para cortar a madeira. Vocês podem notar que esse disco aqui, ele não é aquele cheio de dentro. Esse disco aqui, ele é apropriado para estar cortando a madeira. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é o que? A praticidade, para a gente não trabalhar com serra circular. Como o corte fica preciso e não faz sujeira e nem barulho. Eu vou estar aqui, eu fiz vários cortes aqui que a gente vai estar colocando ali. Eu vou cortar aqui um pedaço. Olha o que a gente mais gosta. Em L, para vocês verem como que é. Ela não dá tranco, galera. Ela não dá tranco. Caso ela imprensa, ela mesma desliga. Ela é bem leve. E na hora que você liga, ela não esparra. Olha o barulho. Está vendo? Olha. Preciso. E na hora que você liga, ela é um pedaço. Notem em linha na vertical aqui, como ficou preciso o corte. Aqui embaixo, atendeu no esquadro. Virou. Vocês podem perceber que ela não faz sujeira. Olha o pozinho que ela faz aqui. Olha. É isso daqui. Ela não voa aqueles resíduos que nem a serra circular. Foi mais uma de uma experiência que eu vim trazer hoje para vocês e falar aqui no canal. Tá? Estou muito feliz. Eu corto ela na bancada. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui eu também faço o corte com ela na bancada, desse jeito. Coloco em guia e corto ela. É uma ótima precisão, tá? Ajuda a gente no canal aí. Estil na veia. E aí E aí